Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um diário de compras pra loja, ó E essas comprinhas foram feitas aqui mesmo na minha região Vim compartilhar com vocês, ó Aqui eu tenho cortinas de box, já mostrei outras vezes pra vocês, né, ó Comprei somente essas aqui, que no total foram seis Aqui tem mais cortina de box, daquelas melhor, né Materialzinho melhor, comprei somente quatro dessas daqui Eu compro poucas dessas porque eu tô sempre indo, toda semana, né No centro, então não precisa comprar muita, né Eu sempre compro assim, mais ou menos esses tantos aqui mesmo, tá Aqui são toalhinhas de mesa, ó Gente, eu já falei pra vocês em outros vídeos os preços, tá Então eu não vou falar, agora pro vídeo não ficar muito longo, né Aqui tem aquelas toalhinhas de geladeira, ó E eu comprei também algumas coisinhas pro dia das mães, ó Como esses lacinhos aqui, por exemplo Que eu vou tá montando uns kitzinhos, ó Então, isso aqui eu nunca mostrei pra vocês São lacinhos, vem cem unidades aqui Comprei saquinhos transparentes Aqui mais, ó, que os meus estavam acabando, né Aqui eu sempre compro assim, ó, pacote fechado Esse aqui, por exemplo, vem com cinquenta unidades, ó Tá aqui, tamanho trinta e cinco por cinquenta e quatro Esse aqui pra montar, é pra embrulhar os presentinhos pro dia das mães, né Muito bom Esse aqui vem vinte e cinco unidades, ó Ó que lindo, né Então, os meus estavam acabando Resolvi comprar mais esses aqui Comprei bastante fitinhas, ó Lacinhos Aqui tem bastante, ó Eu acho que tem quinze aqui no total Não lembro muito, mas acho que foi isso, né Comprei também esse pacotão assim, ó Eu gosto de comprar assim, pra colocar preço, né É, eu gosto assim, a etiqueta grande Porque fica melhor Fica mais visível, né E eu comprei também algumas bijuteriazinhas Porque as minhas aqui estavam Tem pouquinha, né Então, comprei esse kitzinho aqui, ó Esses kitzinhos aqui Aqui tem essa sacolinha aqui toda É com brinco Com brincos, né, ó Tem bastante brinco Eu gosto de colocar também Fazer kits também Com bijuteria, gente, tá Depois eu vou estar montando e mostrando pra vocês Alguns kitzinhos Aqui tem mais brincos, ó Então O ano passado eu fiz também Todos os anos eu faço, né Kitzinhos simples com bijuterias E fica bem bacaninha, né Fica legal Aqui eu tenho argolas A moça amarrou aqui Pra não soltar, ó Pra não ficar... Porque elas são fáceis de ir em uma na outra, né Então, aqui tem mais argolinhas E precisamente isso, pessoal Então, gente Nessa bolsinha aqui, ó Eu comprei Mais esses... Essas saboneteiras aqui Porque as que eu tinha aqui Eu usei pra fazer kits, né Então Acho que só tem uma ou duas ali Então eu precisei comprar mais, ó Porque eu vendo elas na unidade também E isso aqui é pra montar kits também, né Comprei mais marmitas Já mostrei aqui pra vocês Essas marmitas, tá São boas de se vender, né Essas coisas aqui, gente Eu costumo mostrar sempre pra vocês, né Nos diários de compras, né Então eu comprei quatro marmitas Tá aqui Foi poucas coisas, né Aqui mais uma No total foram quatro Comprei uma caixa de cola rato Cola rato Acho que eu nunca mostrei pra vocês, não Mas eu vendo aqui Há bastante tempo também, ó Eu sempre compro assim A caixa fechada Porque sai melhor Sai trinta reais A caixa E... É bom de se vender, né Aqui como é armarinho As pessoas vêm atrás De muita coisa aqui, gente Vocês não tem noção As pessoas vêm atrás De tudo aqui, graças a Deus Então tudo que as pessoas vêm atrás A gente costuma botar, né Então tá aqui Tinha acabado também As minhas colas rato Colas rato Trouxe esses aqui E por último Nessa bolsinha aqui, gente Ó, são fones Fones de ouvido, ó Comprei dez no total Tem aqui, né E foi somente isso, gente Mais um diário de compras pra loja Espero que vocês tenham gostado, né Um beijão E até o próximo vídeo